Aqui posto de comando do movimento das forças armadas, as forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade da Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais devem chegar. O que é que é que é uma das forças armadas, que é uma das forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade da Lisboa. O que é que é uma das forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes das forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade da Lisboa. O que é que é uma das forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade da Lisboa.